Vamos lá galera, nossa quinta questão, olha lá. Uma ferramenta originalmente desenvolvida para computadores quânticos agora é capaz de mapear mudanças de temperatura dentro de uma célula viva. A técnica explora efeitos quânticos em minúsculos cristais de diamante, os nanodiamantes, para detectar alterações de alguns milésimos de grau. Além disso, os pesquisadores conseguiram aquecer partes selecionadas da célula com laser. O diamante revelou seu material útil para lidar com informações quânticas, armazenando cubites, bit quântico, em sua estrutura de cristal de carbono como se fossem elétrons de impurezas. Tipicamente, as impurezas compreendem um átomo de nitrogênio, que substitui um dos átomos de carbono e uma lacuna, ou vaga, de um único átomo ao lado do nitrogênio. Os pesquisadores manipularam com sucesso esses ocos de nitrogênio, o que foi um passo para usá-los para realizar cálculos quânticos. Com os elétrons do nitrogênio, são extremamente sensíveis a campos magnéticos, os cristais de diamante também se mostraram promissores para imagiamento por ressonância magnética. Show de bola esse texto, né? Texto assim, que fala de tecnologia aí do diamante, do nitrogênio, né? Dessa parte quântica aí, ok? Como base nos seus conhecimentos, é incorreto afirmar que o diamante, né? Minha gente, lembra a alotropia que tem no nosso caderno, né? Nós temos quatro casos de alotropia, que é o carbono, que pode ser grafite, né? E diamante, tá ok? O carbono, o oxigênio, que pode ser gás oxigênio e gás ozônio. O enxofre, que pode ser enxofre rômbico, enxofre monoclínico. E o fósforo, que pode ser P4, fósforo branco, e PN, fósforo vermelho, certo? Então, no caso do diamante, o diamante, ele é um alótropo do carbono, né? Então, olha lá. Ele quer o incorreto. Então, é formado por átomos de carbono? Sim, porque ele é um alótropo do carbono. É uma variedade alotrópica do átomo de carbono? Sim. É um isótopo do átomo de carbono? Não. É um alótropo. Isótopo tá errado. Olha, que é incorreta. Já achamos a letra C aqui, tá ok? Tem sua disposição estrutural geométrica diferente da estrutura geométrica do grafite? Sim, sim, com certeza. O grafite, ele é SP2, ele é trigonal plano. Inclusive, ele conduz eletricidade. Diferentemente do diamante, que é SP3, tetraédrico, ele não conduz eletricidade, tá certo? Apresenta propriedades fisico-químicas diferentes das propriedades do grafite? Sim, com certeza. Então, a letra C, que tá incorreta, é a nossa resposta. Valeu! Valeu!